Um animal selvagem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta manhã de segunda-feira no contorno norte de Pato Branco, na PR-916. O popularmente chamado Gato do Mato acabou caindo numa caixa de contenção na rodovia, próxima ao Rio Ligeiro. Tenente Mozart conta como foi este trabalho. Geralmente temos muito chamado para tratar de animais domésticos. Em situações urbanas, em que cachorros e gatos estão em situação que necessitam de resgato. Hoje fomos acionados pelo Departamento Estadual de Rodagem, informando que teria um animal preso numa caixa de contenção de produtos perigosos, próximo de uma ponte aqui, na rodovia PR-916, quilômetro 3. Ao chegar no local, a gente observou o animal, só a cauda para fora de um cano que tem aqui, que dá acesso ao conteúdo dessa caixa ao exterior. E com o auxílio do Pusac, com uma rede, fizemos a retirada do animal, utilizando um jato de água para espantá-lo para dentro desse Pusac. O animal aparentemente está íntegro, não tem nenhuma lesão aparente, porém estava bem cansado de se debater ali dentro dessa caixa, de buscar uma saída que não estava conseguindo ter sucesso. E o destino desse animal agora? Esse animal agora, vamos fazer novo contato com o IAT, Instituto Água e Terra, e ele vai indicar qual será o destino do animal.